Um acidente de avião lá na Índia, 46 anos atrás, causou uma comoção nacional aqui no Brasil. O avião levava uma passageira muito especial, que deixou saudades até hoje. Senta, que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? E aí, tá chegando por aqui hoje no canal? Então dê uma olhadinha, se você gostar do que tem aqui de conteúdo, se inscreva para receber as notificações de vídeos novos. Só clicar aqui no cantinho direito, ó. A história de hoje foi muito pedida nos comentários. Então vamos lá. No dia 14 de junho de 1972, o voo 471 da Japão Airlines, a JAL, decolou de Tóquio com destino a Londres. O avião era um Douglas DC-8, que era um dos modelos mais usados para voos de longa distância naquele tempo. Um voo de Tóquio a Londres, hoje em dia, é feito sem escalas em apenas 12 horinhas de voo. Porque passa por cima da Rússia. Só que naquela época da Guerra Fria, não era assim. Com pouquíssimas exceções, muito restritas, os aviões comerciais não podiam sobrevoar a antiga União Soviética. Então, muitos voos que saiam do Oriente para a Europa, eram pinga-pinga, cheios de escalas, desviando pelo sul da Ásia. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Só o pessoal tem direito. Esse voo 471 também era um pinga-pinga. Seis paradas antes de chegar a Londres. Uma delas era em Nova Delhi, a capital da Índia, depois de passar por Bangkok, na Tailândia. Nessa época do ano, lá em Nova Delhi, era comum ter muita poeira no ar. Que os ventos trazem de um deserto, em uma outra região da Índia. Por causa disso, a visibilidade estava muito ruim. E além disso tudo, tinha acabado de anoitecer. Então, o 471 chegando, foi autorizado o pouso por instrumentos. O avião ainda estava a dezenas de quilômetros do aeroporto. Quando não se sabe exatamente por que, começou a descer como se já estivesse vendo a pista. A gravação das vozes dos pilotos japoneses, mostra que eles acharam que eles estavam vendo as luzes da pista bem na frente. E começaram a pousar. Só que eles não estavam no aeroporto. E acabaram mesmo, foi se chocando com uma aldeia, às margens de um rio. O relatório da investigação japonesa, disse que o sinal de Glide Slope. Que é um dos sinais de rádio, que guiam a aproximação dos aviões por instrumentos, né? Eu já expliquei sobre ILS nesse meu vídeo aqui. Então, o relatório diz que esse equipamento estava com defeito no aeroporto de Nova Delhi. E dando indicações erradas. Por isso, os pilotos começaram a descer antes. Só que o relatório indiano, disse que foi simplesmente um erro básico dos pilotos. Eles não fizeram um checklist completo, para aproximação para o pouso. Abandonaram o voo por instrumentos. E resolveram fazer um pouso visual, sem ter visibilidade quase nenhuma. Talvez tenha acontecido as duas coisas, mas é um fato que os pilotos realmente tinham pouca experiência e não conheciam bem aquela rota. A investigação de acidentes aeronáuticos hoje em dia, é muito mais avançado do que naquele tempo. Hoje em dia, se encontra muito mais respostas concretas sobre o que pode ter acontecido. Das 89 pessoas que estavam a bordo, 86 morreram e 4 pessoas em terra também morreram. Entre esses mortos, tinha uma brasileira. E não era qualquer brasileira. Era Leila Diniz. Para quem não viveu naquela época, eu não vivi. Mas eu gosto muito de estudar sobre o passado. Então, tudo era muito diferente de hoje. E é muito difícil explicar o quanto Leila Diniz foi importante para a cultura e os costumes do Brasil. O quanto ela abalou as estruturas do país. E o quanto ela mudou a cabeça de uma geração inteira de brasileiros. Mas quem foi essa mulher tão importante assim? Antes de eu responder, que tal já ir deixando o like aí, hein? Acho que é aqui, né? O like. Like aqui, ou like aqui. Não sei, não deixa o like aí, véi. Leila Diniz foi uma atriz de cinema e de TV. Nasceu numa família de classe média de Niterói, no estado do Rio. Mas era fora das telas que ela tinha o maior impacto. Ela era muito inteligente, tinha muita coragem e uma personalidade única. E era uma mulher extremamente livre e desencanada. Numa época em que as mulheres não podiam ser nem livres nem desencanadas. O machismo era muito maior do que é hoje em dia. E as convenções sociais eram muito pesadas. E pra complicar, o país vivia em plena ditadura militar. E antes que você comece com mimimi nos comentários de ditadura, regime, não interessa, mano. Era um regime de exceção, tá bom? Na década de 60, fora do Brasil, estava acontecendo uma revolução dos costumes. Tinha os hippies, os Beatles, a revolta dos estudantes na França, a pílula anticoncepcional e muitas outras coisas mais. Mas tudo isso estava demorando pra chegar aqui no Brasil. Naquela época, o homem era considerado cabeça do casal. E uma mulher casada não podia fazer quase nada legalmente sem a permissão do marido. Não existia divórcio e uma mulher, quando se separava, era muito mal vista. Ninguém queria nem ser visto falando com uma separada. Mãe solteira, então, era o fim do mundo. Diziam até que praticavam amor livre. Os namorados já se beijavam em público, mas muita gente ainda achava isso uma pouca vergonha. Gays, lésbicas, então, todo mundo fingia que nem existia. Porque só de mencionar isso, já deixava todo mundo vermelho de vergonha. Então, no Brasil desta época, Leila Diniz foi morar, sem se casar, com um homem muito mais velho, quando ela tinha só 17 anos. Esse homem era o diretor de cinema Domingos de Oliveira. E foi por causa dele que ela entrou no meio artístico, virou atriz e fez alguns filmes, dos quais o mais importante foi o Todas as Mulheres do Mundo. Leila logo fez amizade com todo mundo do meio artístico e passou a ser vista ao lado de todo mundo importante desse meio. Ela fez algumas novelas na Globo, que ajudou a tornar ela ainda mais conhecida Brasil afora. E ela estava sempre nas notícias, de um jeito ou de outro, e sempre com o jeito livre de ser. Muita gente se escandalizava, por incrível que pareça, até as feministas. Só que ela também, ao mesmo tempo, era cada vez mais amada pelo povão, pela simpatia, franqueza e o carisma que ela tinha. Em 1969, a Leila deu entrevista para um jornal que se chamava O Pasquim. Era um jornal de humor, tipo Caceta e Planeta, mas também tinha um lado muito sério de resistência à ditadura. Nessa entrevista, ela falou livremente dos seus amores, da filosofia de vida, de sexo, e também falou muitos palavrões. Por causa da ditadura, não podia sair palavrão em jornal. No lugar dos palavrões, o jornal colocava os asteriscos. E aí o editor comentou depois que o jornal ficou parecendo a Via Láctea, porque só tinha estrela. Como sempre, ela não estava nem aí para o que pensavam dela. Isso hoje parece uma coisa simples, a maioria das pessoas fazem isso no Twitter, então. Só que naquela época, isso foi um escândalo. Pouco tempo depois dessa entrevista, o governo militar tornou oficial a censura prévia à imprensa. O que já acontecia antes, só que era meio esporádico, debaixo dos panos. Depois dessa entrevista para o Pasquim, o governo fez um decreto. E foi logo apelidado de Decreto Leila Diniz. Porque o pretexto tinha sido a entrevista que ela tinha dado para o Pasquim. A partir desse momento, tudo que era feito na televisão e no rádio, tinha que passar por censura dos militares. Deu para perceber como ela incomodava, né? Em 1971, depois de várias separações, namorados, Leila estava morando com outro diretor de cinema, o Rui Guerra. Ficou grávida dele. No pré-natal, o médico disse que tomar sol fazia bem para a saúde do bebê. O que a Leila Diniz fez? Foi para a praia de Ipanema de biquíni com o barrigão de fora. Hoje, você já viu uma grávida na praia? Normal, né? Só que nessa época não se fazia isso. As grávidas só iam para a praia, elas tinham uma cortininha aqui na frente, que era para esconder a barriga. E aí foi outro escândalo na sociedade. Dali a pouco, nasceu a filha dela, que hoje também é atriz. Se chama Janaína Diniz Guerra. E o que a Leila estava fazendo naquele avião? Ela tinha ido para um festival de cinema lá na Austrália, que ela foi promover o último filme. Só que ela antecipou o voo da volta, porque ela estava morrendo de saudades da Janaína. Que nessa época tinha só 7 meses de idade. Fez uma conexão em Bangkok para o fatídico voo da Japan Airlines. Na Europa, ela ia fazer uma outra conexão para voltar para o Rio. Só que o destino não quis. Leila tinha só 27 anos quando morreu. E virou mito na hora. Não dá para contar a quantidade de ruas, escolas, instituições, centros culturais e muito mais coisas que tem pelo Brasil afora com o nome dela. Fizeram filmes, músicas, escreveram livros, teses universitárias. Tudo sobre a vida de Leila Diniz. Para os padrões de hoje, pode parecer que o que ela fazia nem era nada demais. Só que, naquela época, ela fez o Brasil inteiro repensar e questionar os costumes e ideias. Muitas das liberdades que vocês têm hoje, inclusive de ir aí no comentário e dizer que não gostaram, que bababá, que dá... Vocês acham até normal poder fazer isso hoje, né? Mas talvez isso nem existisse aqui no Brasil se não fosse o pioneirismo da Leila. Leila mudou o modo de pensar de um país inteiro como poucas pessoas no mundo podem dizer que fizeram. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta, escreveu sobre ela. Sem discurso nem requerimento, soltou as mulheres de 20 anos presas ao tronco de uma especial escravidão. Não seria um vídeo assim de poucos minutos que conseguiria falar tudo a respeito de uma mulher tão fascinante. Mesmo assim, vocês gostaram de conhecer, ou relembrar para quem viveu a época, né? Um pouquinho da Leila Diniz? Então, ó, não se esqueça de deixar o joinha aí embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.